Já era! Sai, pula! Pula, pula! Me solta! Moooooi! Put that for me out, boy! I'm a stroke outlaw! No! No! Pensei que tinha perdido uma jogadora! Pensei que tinha perdido uma jogadora! Vai, puxa! Vai lá pra lá! Não consegue? Vai! Não! Vai, bom! Você pega, vai! Melhor! Não dá pra apertar! Ui, pula! Tô voltando! Vai! 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 Ah! Tá vendo? Não dá! Não dá pra apertar! Que é isso? Volta pra cá! Honors! Vai, há? Passarem! Ahahahha! Oh! Ah, passou rápido? É só o pulo simples, aí lá. Não lá! É só pular reto assim e jogar... Que isso! É só eu. Se você viu a depressão... Não, é só eu. Ah, a que é só pular? É só! é só pular reto, pula reto, não, desce, não é virar, é só pular, deixar o carinha pular sozinho, é só pular, para cima, para cima e para o lado, quando tiver lá em cima você coloca para o lado, ai, ai, graças a Deus, não tem como você enxergar lá, como a minha tela estava travada, acho que para você travou, ah, não acredito, sério, agora vamos fazer speedrun aqui agora também, não, não me joga, não me joga, você me empurrou tudo, oh, uma hora depois? Meu pé que tá suando tanto Meu pé que tá suando Meu pé também Aí já peguei aqui ó Speedrun, hein? Claro, tem tempo! Já acabou o tempo, acabou o tempo Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, morreu Vai, eu vou por cima Vai, vamos Você vai por baixo Você tinha que ir por baixo É, ué, eu falei Eu vou por cima Por baixo Lara Você vai por baixo Olha o nóis baixinho Tem tempo Ah, eu errei Eu errei, eu errei Ah, não Ah, não É o último Ela tem que pular Não dá pra deixar ele cair Sozinho É ruim aqui o último Cuidado aqui Ah, não acreditou Tá suando minha mão já Ai, tá suando minha mão Tá difícil Tá escorregando já Tá suando Que difícil Que difícil é essa Que? Que isso? Obrigado Ai, você já tava aqui Vai, pula Não tem Você tá em cima de mim Não tem como pular Com você em cima Não Não Calma Vai, pula Eita Então pare de me empurrar Ah, essa aqui desliza Ai, tinha uma planta carnívora Ela embaixo A planta carnívora Tô esperando Não dá pra Vem correndo Corre, corre Ah Vai Não Não Calma Não me empurra lá Deixa eu passar primeiro Vai, vai Vem Sai correndo Vem, vem, vem Ah Ela me bugou ali Meu Deus do céu Vai você primeiro então Vai, corre Corre Vem Mas não dá lá Não dá pra pegar tudo Ai, se mexe É, não pode encostar E agora? Peraí, cara Deixa eu passar isso aí Pare de pular Corre E agora? Não tem como pegar Não, ó Já era Que dan som? Ah Não tem como pegar Tmedi Não tem como pegar Aí